E fim de ano é tempo de celebrar, não é? Mas também é o momento de muita gente aumentar o faturamento, principalmente quem vende doces e salgados ou se veste de Papai Noel, claro, né? Na região tem muita gente otimista com a data. Esse é o seu Luiz que tem 72 anos de idade, mas em dezembro ele sai de cena e se transforma em Papai Noel. O aposentado se veste assim há mais de 30 anos. A agenda de trabalho é lotada, mas ele garante que além de ganhar dinheiro todo final de ano, tem outra motivação no Natal. Além da gente faturar um pouquinho, para pagar algum impostozinho, dar um presente para algum bisneto, a gente a diverte com as crianças, que eu gosto muito de criança. É uma alegria todo final de ano. É uma alegria. Final de ano também é tempo de enfiar o pé na jaca, deixar a dieta de lado e comer todas aquelas receitas típicas dessa época. Pois é, muita gente aproveita justamente isso para faturar mais. A Natália é confeiteira e vende o panetone assim, cheio de brigadeiro ou com o recheio que o cliente escolher. A Natália também faz outras sobremesas para as festas de final de ano. Ela tem apostado nas redes sociais para atrair mais clientes e atingir a meta de vendas deste ano. Eu espero que o meu faturamento chegue a cerca de 50% a mais em relação ao ano passado. Eu divulgo muito os meus produtos na rede social, no WhatsApp, que é a melhor forma que eu encontro para poder divulgar o meu trabalho, que o pessoal vê, eu posto as fotos certinho, e eles acabam entrando em contato e fazendo encomenda comigo. Mas o festival de comida boa não para por aí. É que não é só de sobremesa que as celebrações são feitas. O Denis faz salgadinhos para festas e os pedidos já começaram a chegar. Então fica assim, dia 22 de dezembro, 19 horas. Nós estamos conseguindo superar toda essa crise. E eu creio que vai alavancar, e as nossas vendas vai alavancar de 30% a 35%. E eu creio que vai alavancar de 30% a 35% a 35%. E eu creio que vai alavancar de 30% a 35%. Obrigado.